Hoje eu quero compartilhar com você um solo que vai te dar possibilidade para você passear no braço do instrumento de maneira horizontal. Não é só solos na vertical. Nós vamos aprender solos na horizontal para você destravar o braço e ter essa habilidade de tocar alternando casas e assim desenvolver a sua intimidade com o instrumento. Fique de olho na aula e aproveite. Fala meus amigos, beleza com vocês? Eu sou Cid Marantunes e o papo aqui é violão. Obrigado pela parceria, obrigado pela confiança, pela amizade e olha só, retomamos aqui agora um segundo momento das aulas depois do lançamento do nosso curso, um curso tão esperado de violão, onde todo mundo está comprando. É o curso Toque Já, tá bom? Obrigado por você que comprou, você que acompanhou as lives. Nós somos uma grande família, né pessoal? E tem mais gente chegando por aí, gente que está acabando de me conhecer. Eu sou Cid Marantunes, o papo aqui é violão e se Deus quiser, essa comunidade aqui, esse canal aqui vai continuar por muito tempo ajudando a você que quer aprender a tocar violão. Tá ok? Deixa o seu like, se inscreva no canal, aproveite todo o conteúdo, estamos aqui para te ajudar. Tá bom? Pessoal, vamos para frente, vamos aprender? Olha só, existem maneiras de tocar solos que são maneiras assim, na vertical assim, que são as escalas. É muito importante elas ficarem embaixo dos dedos, isso aqui é você tem que saber. Por exemplo, você tem o acorde de sol, você tem uma escala do sol embaixo dos dedos aqui. Tem o dó, tem a escala do dó. Embaixo do dedo aqui, ó. Então faz parte esse conhecimento, essa habilidade de ter a escala embaixo do dedo é muito importante. Para todas as escalas, para o Mi, para o Lá, para o Ré, para o Fá, para o Si, entendeu? Para todos os tons, você ter a escala embaixo do dedo. Agora hoje, eu vou te ensinar, vou te passar um solinho, onde você vai tocar da seguinte forma. Somente na primeira corda, muito simples, fácil demais. Então eu tenho certeza que você vai dominar o violão aí, vai sair tocando e vai sair arrasando. Eu vou te ensinar de maneira solo, somente na primeira corda. Depois, nós vamos acrescentar o baixo em cima, para ficar bonito. Eu tenho certeza que você vai aprender. O solo é esse aqui, ó. Fácil demais. É o solo da asa branca, a introdução da asa branca, e ela é bem facilzinho. Nós vamos aprender primeiro só com a primeira cordinha. Depois, nós vamos acrescentar o baixo. No início, ela fica assim, ó. Primeira corda, né? Décima segunda casa, olha só. Já toca com o mínimo aqui, com o dedo mindinho aqui, ó. Facilita, ó. Décima segunda casa. Agora você toca na nona casa, com o indicador. Então fica assim, ó. Muito fácil, né? Ó. O próximo passo é você trazer o mindinho para cá, tocar agora a décima casa. E a sétima, a sétima com o indicador, então a décima e a sétima. Então, repetindo do começo, fica assim, ó. Fácil, né? Ó. Próximo passo. Próximo passo. Nona casa, com o dedo mindinho, mínimo. E quinta casa. Aqui já dá uma abertura boa, ó. Fica bacana, ó. Percebeu? Lá do começo. São três passos até agora, ó. Percebeu? Décima segunda, nona. Décima, sétima, nona, quinta. O próximo passo, sétima e quarta. Ok? Sétima casa e quarta casa. Então, agora o próximo passo vai ser quinta e terceira. E segunda. Ok? Quinta e segunda. Vamos até aqui pra recapitular, ó. Décima segunda, nona. Décima, sétima, nona, quinta. Sétima, quarta, quinta, segunda. Agora estamos bem no finalzinho já, ó. Quarta, com o dedo mínimo, solta. Zero, né? Agora você vai passar pra segunda corda, vai tocar uma vez só na segunda casa. E vai tocar duas vezes a primeira corda solta. Acabou, ó. Esse é o final, né? Então, inteira, ela vai ficar assim, ó. Muito legal, né? Muito jóia, né, pessoal? Pratique bastante. Agora eu quero te passar o baixo. Mas antes, pratique bastante pra você dominar, assim, ó. Beleza? Agora o baixo, ó, pessoal. Muito simples tocar o baixo. Você vai tocar somente a sexta corda solta, ó. Ok? Você vai tocar antes de bater a primeira aqui, ó. Antes de bater a primeira corda aqui na décima segunda casa, ó. Entendeu, ó? Pum, tem, ó. Olha só que simples, ó. Faz um. Entendeu, ó. Continuando. Então você dá dois passos, ó. Décima segunda. Nona. Décima. E sétima. Agora o próximo passo, que é o terceiro, você vai repetir com o baixo em cima, ó. Pra tocar a próxima, o próximo passo aqui, ó. Que é a nona e a quinta, ó. E daí a sétima e a quarta também, sem tocar o baixo. Então lá do começo até aqui fica assim, ó. Viu que legal? E agora pra continuar, você vai tocar a quinta. Quinta. Antes, porém, o baixo, né. Segunda. Quarta. E solta. Então lá do começo fica assim, ó. Só praticar, pessoal. Só praticar, ó. Agora, toca o baixo pra tocar a segunda corda na segunda casa, ó. Só, ó. Ok? É e solta a primeira corda duas vezes. Fica assim, ó. Olha que legal. É simples demais, ó. Lá do começo, ó. Novamente, ó. Maravilha, né, pessoal? Então é só isso. Pratique bastante pra você ter esse domínio técnico e acrescentar mais esse solinho no seu repertório, ó. Beleza, pessoal? Forte abraço. Não se inscreva, não se esqueça, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Tamo junto. Forte abraço. E me siga nas redes sociais aí que nós estamos... Se você não entrou no Instagram ou no Telegram, entra no Telegram lá. Tem aula gratuita lá também pra você. Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.